Hoje o presidente da Caixa Econômica Federal pediu desculpas pela divulgação de informações erradas sobre aquele pagamento antecipado do Bolsa Família. Na semana passada, o banco negou que o benefício estava disponível antes do boato de que o programa iria acabar. O pedido veio em uma coletiva. E eu peço desculpa a todos pelo engano nessa manifestação da gente. Quando houve a correria para sacar o dinheiro do Bolsa Família, a direção do banco afirmou que a antecipação dos pagamentos só aconteceu durante a confusão. Liberamos durante aquele período que estava um tumulto nas agências fruto do boato. Hoje a Caixa admitiu que todos os saques estavam liberados antes do boato. Afirma que o cadastro dos beneficiados estava em processo de atualização e que por isso queria evitar problemas no fim de semana. Nós tivemos uma informação equivocada com relação a data com que se abriu o sistema e isso gerou uma informação imprecisa da Caixa. A Polícia Federal investiga a origem dos rumores do fim do Bolsa Família. Segundo o jornal O Globo, a investigação aponta que uma central de telemarketing com sede no Rio de Janeiro foi usada para espalhar o boato. A presidenta da República disse que foi um crime. Nós queremos saber quem o cometeu. O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso disse agora há pouco que não acredita nessa tese de que a falha da Caixa teria causado a correria até os bancos. Cardoso lembrou que a antecipação do benefício foi em todo o país e o problema ficou concentrado na região Nordeste.